Drone de 100 reais, mil reais ou 10 mil reais? Ai, tomara que eu tire o mais caro, tire o mais caro, 10 mil reais! Dessa vez eu fiquei com o drone de mil reais e eu vou ficar com o drone de 100 reais! Aí família, é o seguinte, eu tô aqui no shopping, agora eu vou procurar uma loja de eletrônico aqui pra ver se eu acho o drone, finalmente né? Família, olha o que que tá na minha mão, é uma caixa imensa! Inclusive eu já vou abrir que eu tô muito curioso, mas velho, olha o que tem aqui dentro, é a embalagem do drone! Cara, ela vem em uma bolsinha assim, eu quero muito abrir pra ver o que que tem aqui! Esse aqui, se eu não me engano, foi 9.950 reais! Acabei de chegar no shopping, aqui vai ser o melhor lugar pra poder encontrar o meu drone! Eu só preciso agora procurar uma loja de eletrônicos pra ver se eu acho um drone que cabe no meu orçamento! Eu tô aqui agora na parte das televisões, como vocês podem ver, tem também videogames, nada que... Demorou, mas eu encontrei! Se liga gente, esse aqui é o drone Telo! É um drone pequenininho, aparentemente, e que tá custando 950 reais! E sinceramente eu não vou achar nada melhor do que isso! Galera, depois de um bom tempo procurando drone aqui na loja, olha isso daqui que eu acabei de achar! Olha que fofinho esse drone! Olha o tamanzinho dele! Olha, eu vou colocar ele até aqui do lado do outro maior que eu tinha achado aqui na loja, que é de 300 e poucos reais! Esse aqui eu vou olhar com a moça, mas eu acho que ele também tá em promoção, então acredito que ele deve estar por 100 reais, por aí, mais ou menos! E olha a diferença de tamanho! Eu acho que esse drone aqui pode me ajudar, tem desafios! Eu vou levar ele! Esse aqui é o meu drone, ele é o DJ Mav! Ele vem nessa bolsinha aqui que é super portátil, tipo assim, você pode viajar, só coloca aqui no ombro, papo! Ele tem uma bateria, outra bateria reserva e uma terceira bateria reserva, ou seja, dá pra gente voar por muito tempo! Aqui tem o controle dele e aqui é o nosso drone! Olha como ele é super compacto e muito leve! E aqui na frente ele tem uma camerazinha, que a gente tira assim! Olha que da hora, mano! Ela filma em 4K! Isso aqui, ó, são lentes pra gente colocar na câmera! Isso aqui, se for um dia de muito sol, a gente consegue colocar essas lentes aqui, tá vendo? Que diminuem o brilho! Esse drone aqui em específico tem que abrir as asinhas e colocar as hélices e olha só! Ele tem uma câmera de alta resolução, inclusive mostra onde eu estou na cidade! Vambora! Quero levar vocês pra ver a paisagem da nossa cidade aqui, ó! Eu já tô quase da altura dos prédios, que tão muito longe! Mostra ali, Thiago, onde são os prédios! E agora olha a imagem do drone onde a gente já tá, velho! É muito alto! Vou mostrar pra vocês agora essa bela visão! Olha essa imagem que linda, velho! O meu drone, como vocês podem ver, vem uma caixa bem bonitinha! E eu tô até curioso pra ver como ele funciona, mano! Caraca, mano! Nessa outra caixinha, pelo visto, vem as baterias dele! Olha que da hora! Eu coloco a bateria aqui, assim! Eu controlo ele de um aplicativo do meu celular! E como vocês podem ver, ele tem até câmera! Olha só que da hora, mano! Deslize pra decolar! Ó! Que doideira, mano! E esse aqui, ó, faz ele andar pros lados! Pelo que eu tô vendo aqui, esse drone faz até pirueta! Nossa senhora, que da hora! Cabalhota, põe o outro lado agora! No! Esse drone de mil reais é realmente muito da hora, velho! Ele é muito estável! E o mais legal de tudo é que ele tem o modo de pousagem na mão! Eu coloco ele aqui, ele pousa na minha mão! Olha que doideira! E eu, sinceramente, amei o drone de mil reais! Galera, acabei de chegar na casa agora com o meu mini drone de cem reais! Vou abrir ele aqui agora pra ver como é que ele funciona, né? Olha aqui, galera! Vem um controlinho! Parece mais um chaveirinho de controle remoto do que realmente um controle remoto! Achei muito massa isso aqui! Cabe na palma da mão, literalmente! Eu nunca imaginei ter um drone desse tamanho! Pra poder subir o drone bem retinho, eu preciso fazer o movimento igual com os dois lados do joystick! Se eu quiser que ele vá pra direita, eu tenho que fazer assim, pra esquerda assim, subir os dois e pra descer os dois! Ele precisa ligar junto com o controle, que agora ele fica piscando pra poder sincronizar o drone com o nosso controle! E vamos ver como é que ele funciona! Ó! Vamos ver se eu consigo fazer ele subir, hein? Ó! Ó! Eita! Eu acho que as nossas duas hélices acabaram de soltar! Com o primeiro impacto que ele teve! Três, dois, um e... Ó! Quase foi! Quase foi! Tô aprendendo! É muito difícil controlar esse dronezinho, mas eu já tô começando a pegar o jeito! Eu tenho que ficar preparado, porque vai que ele pede desafios aí! Eu tenho que estar pronto pra poder vencer! Uma coisa que pra mim é muito notável da diferença entre os drones é o tamanho deles! O tamanho deles vai acompanhando de acordo com o valor! O do Fernandinho tem aproximadamente 5 centímetros, o meu tem aproximadamente 18 e o do Nicolas 35 centímetros! O primeiro teste que nós vamos fazer vai ser o teste de pouso de precisão! A produção preparou pra gente três quadrados de tamanhos diferentes, sendo um gigantesco, o outro um quarto menor e um bem pequenininho! Todos os drones vão fazer a decolagem dessa linha vermelha e nós vamos ver qual dos drones consegue fazer os três pousos com mais precisão! Eu vou começar com o meu de 10 mil reais e vamos lá que eu vou conseguir os três quadrados! Vambora! Pra decolar eu nem preciso ir tão alto, é só eu ir aqui e ele vai tranquilinho! Vamos começar com o quadrado, querido! 3, 2, 1, 12, 5, 1, 2, 3! Pontinho pro titio, né? A gente sobe, vira pra cá, dando um pouquinho pra frente, me dá! Ó, ó, vamos lá, vamos lá e... Vá! Muito fácil! Agora vamos pro último que é mais difícil! Vamos subindo e agora eu preciso de ser bastante paciência e elegância! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Três quadrados com perfeição! Fiz agora de fazer o mesmo teste, porém com drone de 100 reais! Botei pra subir, como vocês podem ver, eu vou devagarinho, devagarinho, devagarinho... Agora é só pousar! Primeiro pouso perfeito! Vamos agora pro segundo! Com muita calma, com muita calma... Devagar, devagar, devagar e... Perfeito! O meu drone, como ele é menor do que o do Nicholas, eu tenho ainda uma vantagem em cima disso! Próximo quadrado já é mais difícil, ó! E... Perfeito! Galera, a minha vez de tentar fazer esse desafio e olha o sol que abriu simplesmente do nada! Vamos ver se eu consigo estacionar lá dentro daqueles quadrados! Vamos lá! Vai, 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 vai! Ó! Pro primeiro quadrado deu certo, agora vamos tentar pros outros! Cês viram que eu não tenho muito controle sobre ele não, mas vamos tentar! Três, dois, um e... Pera! Ai! Não, não, não! Pro outro lado, pro outro lado! É... Não foi de primeira, mas eu acho que eu vou conseguir dar a próxima! Vamos lá, vamos lá! Não, não, pro outro lado! Não! Eu acho que eu não vou conseguir! Minha última tentativa! Como eu falei, esse drone é pra brincar dentro de casa, então tá ventando e eu não consigo ter controle sobre ele, mas até ali eu acho que vai dar! Três, dois, um e... É! Três tentativas e não deu certo! Chegou o momento agora da gente ver qual dos drones conseguem voar mais alto! Lembrando que voar mais alto não é só jogar o drone pra cima! O vento pode destabilizar eles e faz muita diferença na hora do voo! Vamos lá, galera! Vocês estão vendo aqui a imagem do meu drone e eu quero subir pra gente ver nós mesmos aqui, bem pequenininho! Vamos lá! Uhul! Vamos embora! Olha quando ele sobe rápido! Vocês vão ver eu e a Larissa aqui, muito pequenos! Galera, essa altura que ele tá agora, ele tá a sete metros! É bem pouquinho! Vamos subir mais! Nove, dez... É, galera! Agora ele já tá a quarenta metros! Já tá muito alto! Mal dá pra ver pela câmera! Larissa, dá um zoomzão nele! Olha como ele tá pequenininho! E é o seguinte, galera! Eu vou falar baixinho aqui, mas eu acho que o dos meninos não vai chegar nem perto disso! Então, eu não vou subir mais! Eu consegui muito mais, mas nem precisa! Eu já ganhei! Eu acho, né? O drone de 10 mil reais do Niklos realmente é muito cabuloso! Ele consegue voar quilômetros de distância! Mas vamos ver a altura que o meu dronezinho Telo consegue subir! Vamos começar a subir ele devagar! Na câmera do drone vocês conseguem ver que a gente já tem a imagem do telhado! Deixa eu ir mais pra cima ainda! Tá a 10 metros do chão! Eu tô pedindo pra ele subir mais aqui, só que o drone não sobe mais do que 10 metros, como vocês podem ver! Eu não consigo fazer ele voar mais do que 10 metros! Mais uma vez o sol resolveu aparecer justamente na minha vez! Eu não sei se isso é um sinal! Vamos ver então qual é a altura máxima que esse dronezinho pode fazer! Vamos lá! 3, 2, 1 e... Foi! 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 Ixi! Como vocês puderam ver a altura máxima que o meu drone foi, foi aqui ó! Do lado desse coqueirinho! Ele não vai muito alto! Que aliás, ele foi feito pra brincar dentro de casa! Pra ser sincero, eu tô muito curioso pra ver o que os meus amigos conseguem fazer de manobra com o drone deles! Porque o meu, eu sei que tem o comando próprio pra isso! É galera, o meu drone ele é mais pra uso profissional e não recreativo! Não é pra ficar fazendo manobrinhas por aí! Mas eu vou tentar dar o meu máximo agora! Vambora! Vou fazer uma manobra aqui que chama acompanhamento de mão! Aí, se eu quiser, eu puxo a cordinha invisível! Essas são as minhas manobras, né? Minha vez de fazer a manobra com o meu drone intermediário de mil reais! E converso pra vocês que o que eu ouvi do Nicolas foi só enrolação! Isso aqui é manobra de verdade! Ó, presta atenção galera, ó! Se liga! Ó! Pra trás agora! Pra frente! Isso sim é manobra de verdade! Desafio da manobra, gente! Vocês estão vendo que eu não tô conseguindo controlar o meu drone! E esse sol vindo sempre pra poder me atrapalhar! Tá! Vou ver o que eu consigo fazer aqui, né? Primeiro de tudo, eu tenho que ligar ele! Beleza! Sobe! É! É, galera! Pela última queda que o meu drone teve, que foi mais de 5 metros de altura, eu acho que ele não vai funcionar nem pra manobra e nem pra desafio nenhum! Eu acho que nesse caso eu já tô eliminado! A produção preparou, como vocês podem ver, literalmente um L ponto! Em cima do telhado da minha casa! Esse próximo teste consiste em pilotar o drone sem conseguir necessariamente ver ele no ar! E apenas com a câmera ou a noção de localização, fazer o drone pousar bem aqui no centro desse círculo! Aí galera, nem se eu quisesse eu conseguiria ver o alvo! Olha só! Tá em cima do telhado! Não tem como ver daqui! O meu drone tem uma câmera muito boa e tem GPS! Então eu consigo me localizar sem nem tá vendo ele! Vamos lá! Eu não vou nem olhar pro drone! Vambora, eu só vou voar pelo sensor e a câmera! Eu vou dar uma olhadinha pro telhado com a câmera do drone! Tá, eu já tô... Achei! Vamos pra frente! Tô em cima! Tô bem em cima! Agora eu vou descer a câmera enquanto eu chego perto! Ai meu Deus! Eu não tô vendo nada! Olha isso! Não dá nem pra ver o drone mais! Vocês só tão vendo ele com a câmera que tá lá no telhado também! Se eu descer agora vai dar bom! Vamos testar! 3, 2, 1... Desci! Ai! Ai, acho que não foi tão certo! Pousei! A câmera parece que tá dentro do bambolê, mas eu não sei se tá todo o drone! O meu drone também tem uma câmera igual o Nicolas, porém a câmera não mexe! A câmera é apenas na linha reta! E o pior, como já tá escurecendo, apareceu uma mensagem no drone! A luz ambiente é muito fraca! Voe com cuidado! Vamos ver se vai dar certo, né? Vou começar decolando ele aqui! Vamos lá! Ó! Ó! Tá mais ou menos na linha reta! Tá subindo! Tô conseguindo ver mais ou menos aonde eu tenho que pousar! Cês tão vendo aí na câmera do drone! Deixa eu ir pra frente e... Já tá no telhado! Tá mais ou menos de onde eu acho que é em cima! E... Pousa! Pousa! Ah... Eu pousei! O sinal, como vocês podem ver, tá quase nulo! Sem sombra de dúvidas, o drone de 10 mil reais do Nicolas é o melhor! É um drone profissional! Filmes de cinema já foram gravados com drones como esse! E o único ponto que um drone inferior conseguiu vencer é na manobra! Que esse drone realmente consegue dar lupes e ele é feito pra fazer essas brincadeiras! Já o drone do Fernandinho, ele parece um besouro, parece um mosquito! E, sinceramente, ele é tão leve que qualquer rajada de vento forte já deixa isso aqui extremamente instável! Deixa aqui nos comentários qual dos três drones vocês acharam mais legal! E esse foi o vídeo! Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal! E, sinceramente, eu vou deixar o seu like e se inscreve no canal!